Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de primeiras impressões. Hoje vamos experimentar não só produtos novos e fazer review de primeiras impressões deles como vamos perceber se estes produtos são. A maior parte destes produtos são produtos que se tornaram virais, principalmente no TikTok, etc. Eu vi no Instagram, vi no TikTok, são tipo produtos best-seller que andam a ser falados. Foram lançados há pouquíssimo tempo e andam a ser falados. Temos desde NYX, este primer que apareceu já em montes de sítios. Temos o novo bronzer em creme da Charlotte Tilbury. Tenho aqui alguns duplos da W7 para produtos super famosos. Tenho um blush da Makeup Revolution incrível. Makeup Revolution já sabem que é barato. E depois tenho produtos mesmo, mesmo, mesmo populares como os Maybelline vinil. E temos da Benefit, o Daryl Extreme Precision Liner e a máscara de best-seller. Vou fazer este look todo aqui convosco enquanto experimento estes produtos todos novos no rosto. Portanto é quase um full face of first impressions. Portanto o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Olha então, vamos começar. Vou começar por aplicar creme de rosto. Acabei de lavar o rosto e pensei, epá, não, não vou pôr creme porque é a melhor oportunidade de experimentar o Charlotte Tilbury. É a amostra que eu pedi do Charlotte Tilbury Magic Cream. Mas obviamente isto é uma amostra. Mas experimento convosco a câmera e digo-vos já tipo se este cheira bem ou não, se sinto alguma coisa ou não. Este creme eu pedi como amostra na minha comenda da Charlotte Tilbury. By the way, todos os produtos que vão aparecer neste vídeo, praticamente todos, excepto a paleta de sombras, que nem sequer vou fazer aqui no vídeo, apareceram no meu último vídeo de haul de comprados e recebidos. Portanto, para conteste, vejam o vídeo que eu vou por aqui. Entretanto eu pedi este creme e disse lá que eu pedi especificamente porque estou com curiosidade porque a Sarah, a nossa querida Sarah Costa, a minha amiga, diz que este creme que tem um cheiro mau. Portanto, eu vou experimentar. Isto diz que hidrata a pele, deixa a pele luminosa, glowing e plump. E é tipo o best-seller da marca há não sei quantos anos. Portanto, olha, eu não pus creme no rosto propositavelmente porque assim experimento isto convosco. Obviamente isto bem. Ainda vem uma quantidadezinha generosa para a amostra. Portanto, eu vou pôr um bocadinho aqui hoje e o resto depois ponho noutra altura. Se eu quero mesmo ver a que é que isto cheira. Ok, ele é um bocado espesso. Conseguem ver logo assim a priori. Se isto focar, já, pronto. Já, não é muito fixe, não. Em termos de textura, não. Assim de repente fazia-me lembrar um bocado o Bobbi Brown Enriched Face Base. Em termos de textura. Sensação na pele. É um bocadinho mais espesso que o Enriched Face Base da Bobbi Brown. Mas é um bocado do género, sabe? Vejo isto como um bom preparador de pele, embora ele seja... Bem, é como a Bobbi Brown. A pele está a ficar luminosa e hidratada, mas não fica com resíduo... Nem fica gordurosa, nem fica a colar. Gajosa, sabe? Fica fixe, fica smooth. Estou a gostar da sensação. O cheiro não é horrível, vá. Assim de repente parece, mas depois eu acho que até é um cheiro que me habituo. É um bocado floral, sim. Bastante floral. Eu sinto aqui rosa. Acima de tudo rosa. E mais qualquer coisa. É um bocado creme, sim. É um bocado creme tipo de malta antiga, como disse a Sara. E é um bocado. Mas bem, deixou-me a pele bem luminosa. Mas não estou gordurosa nem nada. Gostei, muito bem. Ok, a seguir. Vamos experimentar tipo mil produtos novos. Então, o primeiro produto que vamos experimentar, se calhar não devia ter experimentado o creme da Charlotte Tilbury, mas eu tinha que aplicar creme na cara. Vamos experimentar este sérum de NYX, que eu vi a Soft Does Makeup experimentar, que é o NYX Plump Right Back Plumping Serum e Primer com Electrolytes. E diz que então que a pele fica instantaneamente a sentir-se mais plump e deixa a pele instantaneamente mais firme. Portanto, isto basicamente vai hidratar mais ainda a pele. Eu já hidratei um bocado. É assim. Parece-me ser transparente e é daqueles que vem. É primer, sérum, tudo junto ao mesmo tempo. E vamos ver o que é que acontece à minha pele. Estou tipo mega hidratado hoje, literalmente. Tem um pump. Engraçado. É tipo, por um lado, faz lembrar os primers de poros, porque é completamente transparente e quase parece silicone, mas ao mesmo tempo ele escorre. Portanto, não é completamente risco ou um primer de silicone. É engraçado. É tipo uma mistura de primer de silicone com um gel. E é fresquinho. Vamos experimentar. Isto é, é tipo, parece um gel. Literalmente um gel transparente. E fica, a sensação é muito fresquinha na pele e absorve instantaneamente. A pele está um bocadinho pegajosa. Mas, é bom, porque a base depois, por cima disto, vai agarrar muito bem. Porque está tão pegajoso que vai servir tipo de cola, sabem, para a base. Vamos para a base que não é nova. Portanto, aqui eu vou pôr no instante a minha NARS Light Reflecting Foundation, que eu não uso com outra coisa, tipo, há dois meses, literalmente. A minha no tom Fiji. Vocês podem encontrar na Lua Fantástica. É uma das minhas bases favoritas de sempre. Já está, tipo, no meu top 5. Amo esta base. Vou pô-la no instante, porque isto não é a primeira impressão. Já fiz as primeiras impressões com esta base, que vou pôr aqui. Não é hoje. Vou passar à frente e depois já experimentamos concealer novo. A base está aplicada. Vamos, então, passar Boing Bright On Concealer, Under Eye Concealer. Este é, supostamente, um corretor que ilumina, corrija a cor e ajuda a selar a hidratação. Diz que aplicar três gotas, portanto, debaixo dos olhos e espalhar. Já deixa que ir. E espalhar ou com os dedos ou com uma esponja. Diz que ilumina, camufla e hidrata. Estou muito curiosa para experimentar. Não faço ideia que cobertura é que isto vai ter. O Boing clássico, ele é daqueles corretores que vocês não precisam de pôr pó. Tem, tipo, acabamento acetinado, mate. Fixa-se bem, mas é mais um corretor daqueles com alta cobertura e não tanto, tipo, iluminador. Este aqui, cheirei que vai ser mais, se calhar, mais fluido, mais hidratante e, se calhar, com menos cobertura. Vamos ver, estou curiosa. O meu é no tom ginger. E, então, vou fazer assim. O packaging é exatamente igual ao Boing clássico, mas é mais compridinho e mais esguio. O aplicador é daqueles assim, parece aplicador de lip gloss, sabem? Três, eles dizem três pontinhas, três gotas. E espalhar. Não sei se isto não é um bocado discurso, se calhar. Vou espalhar de um lado com o dedo e do outro com a esponja. Então, deste lado vou espalhar com o dedo. E, pá, isto tem boia cobertura, afinal. É lecas lecas. Três, é uma olheira a precisar de boia cobertura. Porque eu não precisava destes três. Eu teria escolhido, se calhar, um tom um bocadinho mais claro para fazer mais um efeito iluminador. Porque isto é praticamente o tom da minha pele. Ele realmente ilumina um bocado, mas não é nada do outro mundo. Sabem que, se calhar, eu acho que na câmera está a parecer que ele ilumina mais do que realmente ilumina por causa destas luzes. Mas, ele está praticamente do tom da minha pele. Portanto, sim, funciona. Mas, se eu ficar mais clara do que estou agora, tipo, no inverno, provavelmente não vai funcionar. Como Bright On Concealer. Ai, mas gosto muito. É muito fluido, em termos de textura. Fluido e boia luminosa. Vocês conseguem ver aqui a luz a bater nesta zona? Ele é boia luminosa e bastante hidratante. Isto é bom para a zona ocular, que eu gosto de coisas hidratantes, ok? Se aplicarem com a esponja, a esponja já absorve um bocado o produto. Idealmente, eu até gosto mais com a esponja. Se forem as três gotas, gosto mais com a esponja. Porque, bem, mas agora ficou uma grande discrepância. Deste lado tenho boia cobertura e deste não tenho tanta, porque a esponja absorveu. Portanto, olha, vou pôr, vou espalhar o rei, é um bocadinho mais com o dedo para ficar igual. Porque aqui ficou com imensa cobertura por causa do dedo. E deste lado não ficou com muita cobertura, porque a esponja absorveu imenso. Agora é a parte que eu estou mais nervosa, não vos vou mentir, porque isto é o produto mais caro deste vídeo. Que é o Charlotte Tilbury Bronzer em Creme. Que eu pedi o número 2 e é um bocado escuro. Mas o número 1 era um bocado cinzente, portanto não tinha grande hipótese. Houve quem me dissesse nos comentários do haul que isto era super construível, portanto não ficava logo, tipo, super intenso. Eu estou com um bocado pena de estragar o design disto, portanto vamos todos apreciar esta beleza, porque eu vou destruir isto com a esponja. Eu gosto muito de aplicar produtos em creme com a esponja, portanto eu vou pegar num bocado com a esponja. Ok, ele é mais rígido do que eu achava, que é fixe. Já transferi um bocado para aqui, vou aplicar com esta parte da esponja. Uh, tem um bocado de pigmento. Gente, isto tem um boé pigmento, não é um bocado, tem muito. Lado positivo, só preciso de um bocadinho para os dois lados. Estou a tentar aqui, não sei se estão a perceber, estou a tentar espalhar, que é para não ficar tudo no mesmo sítio. Ai, mas adoro o tom. Este é o tom de bronzer que eu queria. Nada acinzentado, é assim bem quente, bem tostado de verão. É mesmo aquela, é, já, o tom é este. O tom é este, é um bocado mais pigmentado, por exemplo, do que o Iconic Landon, ou do que o da Chanel, que são os meus outros bronzers em creme de eleição. Mas o lado positivo é que não precisam de muito, que dá, imagina, tira um bocadinho e dá para o rosto inteiro. Já, definitivamente, lindo. O que é que acham? Do I look sun-kissed? É que se não, é suposto. E agora, blush em creme. Vamos experimentar este da XX Revolution, e é da coleção Botanical Collection. E este é o Cream Blusher Pigmented Matte Blush, to complete your cottage creations. E então é um blush com acabamento de matte, mas em creme. E este é o tom Bookworm, que o packaging é bem da giro, em conta. Tem esta, eu adorei esta cor, porque é assim meio tijolo, e acho que é... Primeiro é uma cor de blush, porque eu não tenho nada do género. E depois, acho que para o verão é tipo um bom tom. E acho que vai complementar bem isto aqui. Ah, engraçado. É aquela textura tipo... Creme pó, é... Uou, é que não fica marcado, sabem? Parece tipo um pó, mas depois sai... E é assim tipo um cremoso empoeirado. Porque é meio matte. Não sei explicar, a textura é muito única. É tipo, ao toque parece pó, mas é um creme. Só que é aquele creme tipo, parece silicone. Uau, que estranho. Gostei. Uh, ok, vou caber uma esponja. Só vou tirar um bocadinho, só para ser tipo de uma vez. Oh meu Deus, que lindo! Desculpem lá, isto é bonito. É boi pigmentado, dou. Tenham cuidado. Boi de agir, adoro. Uau. Gosto bem, estou gostando mesmo da pele. Vamos fazer então os produtos em pó. Eu vou fixar o rosto todo com o pó da W7, que supostamente é um do da Givenchy. E depois eu vou fazer o vídeo metade de cada... Metade de rosto caro, metade de rosto barato. Hoje vamos experimentar o Flawless Face Loose Color Correcting Mineral Powder da W7. Vou abrir então aqui, tem então os 4 tons, o packaging é tipo igual a da Givenchy, não sei se estão a perceber que até tem as duas coisas aqui. É que nem sequer são discretos. Vou fixar o rosto todo com este pó e depois vou passar uma camadita de produtos em pó, tipo blush e bronzer em pó, por cima destes. Não que eu ache que necessite de mais intensidade, porque eu já tenho as coisas super intensas. Mas só para experimentar e para fixar, portanto vou aplicar depois um bocadinho deste bronzer em pó, este blush em pó. E vou com a minha iluminadora, que ainda não tenho nenhum, vou aplicar este aqui para fazer isto no instante. Esta paleta é boa da gira, esta paleta é da W7. Depois passamos para os olhos. Cheiro a pó do antigamente. Aquele cheiro mesmo, por causa da pó de talco. Mas olha, imedificou imediatamente o rosto. E fez um bocado de efeito blur também. Ora, bronzer, vou utilizar este Onolulu, aqui de baixo, da paleta da W7. Só para vos dizer que este bronzer faz logo um bocado de kickback. Sai logo muito da paleta. Vou pôr só aqui um bocadinho, adoro. Parece-me bem, é matte, bastante pigmentado até. Não é tão bonito como o da Charlotte, lamento. W7, gosto muito de vocês, mas o da Tia Charlotte dá aqui um... Mas os dois juntos ficam muito bem. Podia ter feito só com o da Tia Charlotte, claro que podia. Decidi experimentar os dois. Este aqui é um bocadinho mais claro do que o da Tia Charlotte e nota-se. Estou a pôr bem mais quantidade para se mostrar um bocadinho na pele. E é mais acinzentado do que o da Charlotte. O da Charlotte é mais quente. E agora sinto que isto me acinzentou um bocadinho mais o meu bronzer, que estava bastante quente. Mas não estou insatisfeita, também gosto. O iluminador, vamos ver. Oh yeah, gosto deste tipo de iluminador. É um iluminador claro, não entendo. Se tiver a pele mais clara do que a minha, ardeu. Porque isto até eu já sinto que se vê um bocado. Mas é boi da Benito. Não é o iluminador que deixa o rosto com aspecto molhado. É aquele iluminador que deixa o rosto com aspecto metálico intenso. Que eu também gosto. Prefiro molhado, mas isto é mais metálico. Por fim, o blush. Que é bem mais rosa do que o outro. Eu estava a gostar mais do outro de tijolo, mas olhem. Vamos complementar. Experimentamos os produtos todos. Mas também é boi da Benito, devo-vos dizer. Este é mais rosa avermelhado do que propriamente um tijolo alaranjado. Porque isto também é assim meio tijolado. Mas é mais para o rosado avermelhado e o outro era mais para o laranja, sabem? O rosto está completo. Eu vou fazer no instante as minhas sobrancelhas. O único produto novo que eu vou utilizar vai ser o W7 Brow Cycles Wax. Que é a cera. Portanto, eu vou aplicar agora a cera convosco. Que vem aqui com o plástico. Temos então a nossa cera da W7. Vou aplicar um bocadinho da cera aqui convosco neste escovilhão. E depois vou preencher... Aliás, se calhar vou preencher primeiro as sobrancelhas com o Brow Styler. E depois é que vou passar a cera convosco. E passo para os olhos. Ok, as sobrancelhas estão preenchidas. Vou pôr um bocadinho da cera. Que é um bocadinho mais... Está a parecer um bocadinho mais líquida do que a da Brow Freeze. Sempre meto por muita cera. Porque as ceras normalmente são bem da fortes. We like, right? Vamos lá ver se elas aguentam. Porque a Brow Freeze... As minhas sobrancelhas ficam tipo o dia todo assim. Agora vamos ver. Essa esta, por ser mais barata, se tem a mesma. Assim de repente o efeito é exatamente igual. Sem tirar nem pôr, sabem? Tipo a experiência de aplicação, o packaging, tudo. Vamos ver isso em termos de duração. Se ela me aguenta o dia todo. Vou fazer neste entre os olhos. Vou utilizar como primer este Mileneh Chata Primer que eu tenho com a câmera este ano. E vou fazer um look com a Love Palette da Natasha Denona. E já apareço aqui para experimentarmos tanto o eyeliner como a máscara da Benefit. Portanto, até já. Já fiz os olhos. Gosto bem destes sonhos. E, guys, estas sombras da Constance Carroll são uma cena. Então, o que é que eu fiz? Já foi-me recapitular antes de experimentarmos os novos produtos. Pus da Natasha Denona Love estas duas na arcada. No canto externo pus esta Heartbeat aqui. Depois pus na pálpebra toda esta Giving. E passei por cima da Giving esta sombra da Constance Carroll que é a Turbo Magic Pigment. Eu já vos falei disto. Entretanto, já em comendoi mais 3 ou 4 porque isto é tipo 2 euros e é incrível. É um pigmento pressionado com glitter intenso. E é o que está a dar este tipo holográfico azul lindo por cima do rosa e fica bué de agir. E pus também aqui no canto interno, pus por todo lado. E é o tom 01. E agora vamos experimentar então o Precision Extreme Precision Liner. Que diz que é 24 horas de duração, waterproof e smudge proof. Extrema precisão e versatilidade máxima. E diz que tem uma ponta com 0,1 milímetros. É assim, adoro a embalagem vermelha. E diz Dere Real Extreme Precision. E em ponta de pincel. Uh, gosto. E o gás é bué de preto. É uma ponta de pincel em vez de ser de feltro. E é extremamente preta, extremamente flexível. E estou muito entusiasmada. Espero que seque mate. Portanto, eu vou começar no meu olho que é o mais complicado de sempre. Isto é um truque que eu aconselho. Se vocês terem um olho, escorre sempre bem. Que normalmente se forem destros é o direito. Comecem pelo esquerdo, porque assim se fizerem porcaria no esquerdo, depois conseguem imitar no direito. Ao contrário, é mais difícil. O direito fica bué da perfeita e depois vocês querem fazer igual no esquerdo e não conseguem. Portanto, este é um truque que eu digo sempre. Façam primeiro o olho pior, porque assim depois podem fazer o bué mais facilmente à vontade. Isto é bué preto. Seca instantaneamente. É um pincel incrível. É um grande eyeliner, vou-vos já dizer. Se isto for waterproof e se mate-proof e de 24 horas de duração e não sei o quê, é amazing. Agora fazer deste lado. Deste lado vai ser mais fácil, porque já fiz o lado complicado. E depois experimentamos a mais que as piscinas. Bem, o eyeliner está mega aprovado. É ótimo, fácil de utilizar. O pincel é excelente, porque nunca vai secar. Normalmente as pontas de filtro secam muito mais rápido. É extremamente preto. Like! Ok, bora experimentar a mais que as piscinas que diz que tem uma escova flexível. Lightweight, portanto leve. Que transforma-se, portanto, transforma o volume facilmente. E diz que deixa extremo alongamento. 36 horas de alongamento. Que não vai fazer smudge ou flake. Piscinas 40% mais longas. Portanto, isto na verdade é uma lifting and lengthening mascara. Não vai dar muito volume. É mais para dar um efeito de piscinas gigante. E bem enroladinha para cima. O packaging é assim, para dar giro. Tem aqui a cena do Magnet. A escova é assim. Gosto de escovas de borracha. É uma escova que não me entusiasma muito por ser assim das mais gordas e longas. Mas, bora, vamos experimentar. Portanto, vou aplicar por aí duas camadas mais ou menos. E vamos ver se fico com pestanas gigantes e super curvais. Eu não sei se vocês por causa do eyeliner vão conseguir ver. Isto é uma camada. Vou olhar assim para cima. Espero que não esteja a borrar. Tenho deste lado, não tenho deste lado. Uma camada apenas. Acho que dá para perceberem mesmo com o eyeliner que eu estou com as pestanas enormes. Não é uma máscara de pestanas que dê muito volume. Eu prefiro máscaras de pestanas que dão extremo volume e para isso prefiro a Bad Gal Bang. Devo dizer que a segunda camada fez toda a diferença para mim. Porque, para além de ficarem ainda mais longas e enroladas, ganham muito mais volume. É engraçado porque é um volume que não é nada grumoso. Ou seja, elas estão bastante bem separadas. Gosto. Esta segunda camada fez toda a diferença para mim. Vou olhar assim para cima para vocês perceberem o tamanho delas, obviamente. Eu tenho que experimentar mais alguma vez aqui no canal sem eyeliner. Já acho que vocês conseguem perceber que elas estão grandes, enroladas. E já estão volumosas, mas estão separadas. Ou seja, não tem aqueles blocos no final das pestanas. Tipo os grumos, sabem? Muito bem. Ok. Vou aplicar do outro lado. E por fim, vamos experimentar este batom vinil Maybelline Superstay vinil em meus lábios. Ok. Por fim, vou só preencher, portanto, controlar os meus lábios com o Lip Defender da Vivo no tom Brat. Agora, vamos então aplicar. Ele vem assim com este aplicador, assim, curvado. E vou, pá, vou diretamente. Bora. Tem exatamente o mesmo cheiro do Superstay Matte Ink. E exatamente igual. E a textura parece exatamente igual. E pronto, este vídeo espero que tenham gostado. Isto foi um Primeiras Impressões, super bem sucedido. Claro, fiz tudo aqui nos tons frios, portanto, nos rosas, nos roxos, nos mauve, mas eu adoro. Eu não sei o que é que eu gostei mais, porque eu gostei de tudo. Digo-vos que eu já gravei, portanto, só estou a fazer agora a outro e a intro. Portanto, eu acabei de fazer a minha maquilhagem, pá, e há coisa de meia hora, quarenta minutos. E o batom, como consegue ver, continua brilhante. E agora sim. Agora já não transfere. Eu quero todas as cores, porque isto está brilhante. E tem exatamente a mesma sensação que o Superstay Matte. O mesmo cheiro, a mesma aplicação, demora um bocadinho mais a secar. O Superstay Matte também demora um bocado a secar, na verdade. Mas estes demoram ainda mais, no entanto. Agora que já se passou, tipo, meia hora, quarenta minutos, eles continuam a brilhar. Tipo, não é o brilhar de gloss, mas é, tipo, um brilhar, um reflexo. Não é, tipo, completamente aquele glossy look molhado. Mas tem um reflexo, é, tipo, um acetinado bonito, mas sem partículas de glitter, nem metalizado. Portanto, não é metalizado. Não é um liquid lipstick metalizado, não é, é mesmo, tipo, tem um brilho. É boilhante de explicar, mas é mesmo fixe. Adoro. E lá está, já não transfere, já não sai. Pá, adoro tudo. Adorei o vinil. Adorei o eyeliner. O eyeliner é tão, tão bom. É, tipo, mega preto. Não é de acabamento matte, no entanto. Portanto, se quiserem um que seja de acabamento completamente matte, este, se calhar, não é para vocês. Entretanto, aposto, tenho aqui um pedacinho de máscara. A máscara de pestanas, se quiserem uma máscara de pestanas que dá algum volume, mas, acima de tudo, pestanas longas e curvadas, é excelente. Embora também dá bastante volume, as pestanas ficam ótimas e é muito fácil de construir. E apliquei aqui embaixo e já se passou 40 minutos e com qualquer máscara de pestanas que eu aplico na parte de baixo dos olhos, borra-me sempre e borra-me logo. Portanto, é mesmo uma daquelas máscaras de longa duração. Então, gostei da paleta da WF, embora em termos de produtos de roxo, sem dúvida que para mim os vencedores foram os produtos em creme, ok? Óbvio que eu tenho que experimentar-nos em pó sozinhos. Gostei da paleta da performance, as cores são boas, a fórmula é fixe, o packaging é fixe, o preço é ridiculamente barato, é ótimo. O pó, muito parecido ao da Givenchy, se querem que vos diga, com um cheiro pior e as cores são mais vibrantes, ou seja, se aplicarem muito a quantidade da Givenchy e não se vai notar nada estranho, este aqui é capaz de se notar, mas em termos do efeito que deu na pele, muito semelhante. Este, ótimo, só queria que fosse se calhar um bocadinho mais claro, mas gosto muito. A zona de baixo dos meus olhos não está ressequida, está luminosa, está hidratada. Este, hidrata-me bem a pele, mas eu acho que isto é um daqueles produtos, primers é aqueles produtos que eu só vou perceber ao longo do tempo como é que se comportam. E o Brow Cycles da W7 parece-me assim, de repente, muito semelhante ao da Anastasia, o Brow Freeze. As sobrancelhas não estão tão rígidas como com o Brow Freeze, mas se me durarem o dia sozinhos, parece-me exatamente igual. Espero muito que tenham gostado, obviamente digam-me aí embaixo nos comentários se já se comentaram algum, destes produtos. Gostaram ou não gostaram? Eram produtos que vocês já tinham visto no TikTok, no Instagram, queriam saber o que é que achava deles, já experimentaram? Contem-me tudo embaixo nos comentários, vamos falar sobre estes produtos. Espero que também tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de se inscrever para ter ao canal e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho